Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Não tem bonezinho do MC Brinquedo, mas tem vídeo bom, o melhor vídeo da semana pelo menos pra mim, porque é onde eu respondo perguntas de vocês, perguntas cabulosas. Se você quer mandar uma pergunta pra aparecer aqui no vídeo, é muito fácil. Os links estão fixados aqui no comentário e na descrição. Um manda pra comunidade do canal e outro pro meu Instagram, onde tem um post fixo pra você deixar a sua pergunta pra aparecer nos vídeos de SBS. Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo, assim como eu me divirto fazendo ele. Bora lá responder essas perguntas perguntosas de vocês. Produzido pela Black & Decker e dirigido por você e sua família. Vamos lá, vou começar com a pergunta com mais like, que é do Lucas. É o Lucas Hype, a galera gostou dessa pergunta dele. Na verdade não é uma pergunta, é mais uma teoria, mas vamos lá. Como vocês curtiram, eu vou tentar responder ela. O Haki do Rei, apesar dos floreios e ser a vontade do usuário, é simplesmente o controle dos diferentes tipos de pressão. Por exemplo, personagens aleatórios e randoms desmaiam devido a queda na sua pressão arterial. Ou mesmo animais irracionais que são controlados pela queda no seu fluxo sanguíneo, que se dá numa fusão de pressão arterial, mas a lógica do mundo de One Piece. Ou mesmo Shanks conseguindo quebrar o navio do Barba Branca. Seria uma alteração na pressão do ambiente, uma pressão atmosférica que sabemos que está ligada diretamente ao clima. É uma pergunta um tanto quanto interessante, legal, responde várias coisas. Eu gosto, só que eu entro num pequeno porém aqui pra esta questão. Ela está muito explicativa. O Oda não colocaria que, olha, o Haki do Rei é um controle de pressão atmosférica. Ele pode colocar uma adição, mas não necessariamente que explique isso. Por que um personagem que tem a vontade de ser um rei consegue controlar a pressão atmosférica? Percebam que você tentou explicar por que animais desmaiam, por que pessoas desmaiam, por que barcos ou outros objetos se quebram. Mas mesmo assim não responde a grande dúvida. De onde vem essa determinação que uma em um milhão de pessoas herdam? Mesmo assim, é uma pergunta legal. Está aí pra vocês teorizarem e quiserem expandir um pouco mais essa teoria que eu achei também muito interessante. Tá bom? A Lana Karoli perguntou quem eu acho que vai ser o oponente de cada um dos chapéus de palha nessa guerra. É uma pergunta que fica um tanto quanto longa. Se eu for responder e montar pra cada um deles, eu vou pegar os quatro principais da tripulação. Tá? Depois eu faço um vídeo certinho aí pra cada um dos personagens. Pro Kid, pro Lau, enfim. Bom, Luffy e Kaido com certeza. Zoro, o King. O Sanji, eu acredito que ele acabe ficando ali com alguém da Tube Rope. Possivelmente terminando aquela luta contra o Pei João. Tá? E também o Jinbei. Eu não sei se ele vai pegar o Queen. Eu acho que o Jinbei não vai pegar ninguém da Tube Rope. Ele vai pegar alguém lá do exército da Big Mom por conta da história deles. Arthur RPS mandou uma aqui que é um pouco de análise de personagens, né? Mas se o Bug não ficasse doente, tivesse ido com o Roger pra última ilha e quando voltassem dela, ele poderia contar pras pessoas como seria aquela última ilha? Ele iria espalhar, quebrando assim, o mistério do que existe em Left Tail? Eu acho que não. Eu acho que o Bug era muito fiel ao seu cartão. A gente tem diversos tripulantes do Roger. Ninguém nunca abriu a boca do que existiu lá. Tem o Crocos que não falou nada. O próprio Ray queria contar pro Luffy, mas ele não quis saber. Então assim, eu acho que eles tinham esse vínculo muito forte toda a tripulação do Roger. Não tem por que eles contarem isso. Porque acredito que eles tiveram uma conversa de que alguém iria alcançar aquele tesouro. O Roger falou que alguém iria superá-lo. E toda a tripulação concordou que se você quisesse pegar o tesouro do seu capitão, você tinha que superar ele. Eu não acho que o Bug se rebaixaria tanto assim a contar o segredo simplesmente porque ele é o Bug, o palhaço. Creio que não. Eu creio que o Bug seja um personagem muito fiel ao Roger. O próprio Roger disse que o Bug seria o Shanks se ele não fosse preguiçoso. Ele seria muito poderoso. Então não vejo qualquer forma pro Bug revelar qual seria o segredo da ilha ou mesmo o que seria o tesouro One Piece. Tá bom? O Gaaro perguntou aqui que em One Piece a gente nunca viu um vilão morrer. Mas sim apanhando. Você acha que Kaido e Orochi terão uma morte? É uma linha que eu acho que todos os fãs querem, principalmente com o Orochi por tudo que ele fez ao país de Wanda, à família Kozuki, aos próprios cidadãos e às vilas aos redores dando smiles defeituosas pras pessoas. Só que tem aquele grande problema, né? O One Piece não é uma série que é muito voltada pra mortes. E o Orochi não mata personagens assim escancaradamente. Eu acredito que no final vai ter aquele golpe que você fala Opa, morreu. O Kaido já é o inverso. O Kaido eu acho que, apesar de tudo que ele fez, ele deve ter uma história de fundo tanto quanto triste. A gente pode ter no final, quem sabe, um sacrifício do Kaido. Ele realmente encontrando a sua morte. Mas não creio que vai ser pelas mãos de alguém. Muito menos pelo Luffy. Luffy não mata pessoas. O Orochi já deixou claro que quando ele derrota um inimigo, ele destrói o seu sonho. Isso é uma forma de morte pra aquela pessoa. Porém, o sonho do Kaido é exatamente a morte. A gente tem todo esse contexto. Só que tem muita coisa acontecendo ao redor de Wano. Principalmente pro Kaido. A gente tem nas lendas de Momotaro, né? Que é inspirado ali. Que tem o Momonosuke, a Otama, Onigashima. Tudo vem desse conto de Momotaro. E a gente tem, por exemplo, áreas na ilha ali dos Onis. Que são chamados de Touro Verde e o Tigre Roxo. Que é basicamente o Fujitor. E Green Bull, a gente tem muita coisa acontecendo. Então o Kaido pode vir a morrer. Agora o Orochi, eu acho que não. Ele vai acabar completamente destituído do seu título. Jogado na prisão. E vai passar a... Ele vai comer todo o pão que o diabo amassou. Tudo que ele fez pras pessoas vai se voltar contra ele. Eu não acho que o Orochi chegue a matar esses personagens. A não ser que eles mesmo acabem levando a sua própria morte. Mas não pelas mãos de alguém. É complicado, né? Eu acho que o Orochi não usaria esse artifício. Apesar de eu gostar de ver um pouco disso acontecendo em histórias. Nem sempre você não matar personagens torna a história interessante ou boa. Eu acho que o Orochi, ele se apega muito nisso. De não matar pessoas por conta que ele pensa longicamente em quanto os fãs podem ficar traumatizados por verem uma morte real. Ele já disse que ele só mata personagens quando tem um impacto substancial para a trama. Kaido tem um impacto substancial para a trama. Orochi, nem tanto. Ficou grande essa resposta, hein? Deixar eu falar. Eu falo mesmo. Gabriel Santos Pereira perguntou quais as minhas expectativas para o live action de One Piece e se vai dar certo ou não. Bom, minha expectativa é zero, tá? Não espero nada desse live action. Não acho que vai dar tão certo assim porque One Piece tem muito efeito especial para ser trazido para a tela. Como os poderes, por exemplo. Para mim, live actions bons é Rolando e Kenshin e Blade, Elenado e Mortal, onde você tem apenas duelos de espadas. Você não tem tanto aquele efeito especial para condensar os poderes de personagens. É complicado. Quem assistiu, por exemplo, Fumeto Alchemist, que está até certo ponto fiel, vê que tem um certo porém ali, aquelas perucas, né? Que não combina muito bem, né, galera? Então, vai dar certo? Dar certo vai porque já está encaminhado, vai sair. Vai ser bom? Bom, é, estou dividido. Eu tenho que assistir para falar. Não gosto de julgar uma coisa que eu ainda não assisti, mas minha expectativa é completamente nada para esse live action. Saindo, obviamente, vou fazer um vídeo, vou dar a minha opinião, mas eu acredito que grande parte dos fãs compartilhem a mesma opinião que eu. Não estou com um hype assim tão elevado para One Piece. Prefiro filmes como, por exemplo, tivemos aí agora o do Douglas Bullitt, sensacional One Piece Stamped ou Strong World. Esses sim são filmes que eu gosto, voltados realmente com a parte de animação e não com personagens, com atores reais interpretando. Porque eu acho que não casa muito bem o mundo colorido e fantasioso de animes trazidos para as telas. Complicado, né? E você, o que você acha? Vai ser bom esse live action? Deixa aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Bom, muita gente acho que começou a reassistir One Piece nessa quarentena e estão se deparando com um episódio bem característico. Eu já respondi essa pergunta, mas eu estou recebendo muita pergunta, então eu vou colocar novamente aqui, tá? Sobre o episódio 102 em Arabasta, onde Chopper, Zoro, caem ali na areia e eles acham um poneglyph. Galera, isso é filler, não existe no mangá, por isso que não tem desenvolvimento sobre esse poneglyph, perfeito? É um preenchimento feito no anime. Então, não existe nada referente a isso nas páginas do mangá, tá bom? Vou pegar uma do Insta aqui, ó. O Mano LFDSN perguntou se... Não podemos ver a real luta porque o Shanks chegou. Eu acredito que sim, tá? O Barba Negra mesmo recuou quando viu o Shanks, porque ele não tinha ainda o domínio da fruta do Barba Branca. Ele ainda não sabia como utilizá-la perfeitamente. E eu acho que sim, perfeitamente. Primeiro porque o Garpe não tem Akuma no Mi, né? E ele tem um haki poderoso. A gente viu o que ele fez na cabeça do Marco. Viu o que fez com o soco do amor na cabeça do Luffy. Então, pra ele o Barba Negra seria nada com aquela Yami Yami no Mi. Não seria uma luta fácil, mas eles sairiam vitoriosos sim. Felipe Santos mandou uma pergunta bem legal aqui, que eu recebo bastante, tá? Se a Robin é a única que pode ler poneglyphes, por que os Yonkos não estão em busca de capturá-la? Primeiro vou dividir em duas partes. Talvez essa informação de Robin saber ler poneglyphes não seja de conhecimento público. O governo mundial certamente sabe. A Marinha conhece que a Robin estava ligada ao Hara, onde eles mexiam com tabus do mundo. Mas não necessariamente que ela saiba ler os poneglyphes. Perfeito? O governo mundial sabe. A Marinha é uma incógnita. A gente não sabe se essa informação chegou no Novo Mundo. Agora partindo do outro ponto, de que somente ela pode ler os poneglyphes. Não é assim, tá galera? A gente tem a voz de todas as coisas. A gente não sabe quais personagens podem vir a despertar. O Monosuke aparentemente não é um D e pode usar a voz de todas as coisas. Por que colocamos isso aqui? Porque a família Kouzuki é quase ligada aos D. O Oden morreu com aquele sorriso, mas enfim. Então a gente tem os Ds, a gente tem o Monosuke. Pode ter outros personagens que podem vir a despertar a voz de todas as coisas. Como a tribo dos Três Horas. A gente tem Purim, que faz parte dessa tribo. A gente tem o diário de Oden, que deve ter ali escritas traduzidas dos poneglyphes que o Kylo pode estar procurando até hoje. Então a gente tem outras formas de conseguir decifrar um poneglyph. Inclusive eu acho que no Barba Negra, a gente tem o Jesus Burgess que usa aquela máscara. Quem sabe ele não seja da tribo dos Três Olhos. A gente não sabe, nunca viu ele sem a máscara dele. De repente ele já é da tribo dos Três Olhos, desperto e pode usar a voz de todas as coisas. E é assim que o Barba Negra vai usar para chegar na Última Ilha. Ou quem sabe o próprio Marshall de Tite também tenha a voz de todas as coisas. Mas eu iria nessas duas linhas. Eu gosto do Jesus sendo da tribo dos Três Olhos. Seria interessante, né? Eu vou fazer um vídeo depois disso aí para a gente explodir a mente. Basicamente é isso, tá bom galera? Basicamente é isso. Então não é somente com o Robin que você consegue decifrar os poneglyphes. Legal do Insta aqui. O Michael Tonetti mandou o seguinte. Por que o poder de encontrar os Reis dos Mares é tão comentado? Se mesmo o Luffy quando iniciou sua jornada derrotou um deles. Lembra daquela cena do Rey nadando no Calm Belt derrotando um Rei do Mar. Foi fantástico aquela cena. Mas por que esse poder é tão perigoso? A gente está falando de uma história de pirataria, né? 100% da trama ocorre em ilhas e ocorre no mar com navegação e tudo mais. Se você controla os Reis dos Mares, você já viu o tamanho daquelas criaturas. Se você controla todas elas, elas podem basicamente afundar uma ilha inteira. Elas podem... Um só já pode destruir completamente o seu navio. A gente sabe que eles estão restritos ao Calm Belt. Perfeito? É o ninho deles. Mas e quando você controla eles para entrar na Grand Line, por exemplo? Você faz uma barreira na Grand Line de Reis dos Mares. Ninguém mais navega. Então você controla os mares. Você realmente vira o Rei dos Mares quando você controla essas criaturas poderosas. Independente de você ser um personagem relativamente fraco que pode derrotar um deles. Mas e todos os dos mares. É complicado, né? Então por isso que é um poder perigoso. Um dos mais fortes de toda a trama. A Lara mandou uma aqui sobre a Nami. Será que ela vai realmente comer a fruta da Big Mom? Porque... Será que Nami desistiria da sua habilidade de nadar? Eu acho que vai depender muito do vínculo que ela vai criar com o Zeus, né? Porque o Zeus virou o seu pet. Ela vai criar um vínculo ali com o Zeus. Caso o Big Mom perca sua fruta. Ela vai querer recriar por conta daquele tempo que eles passaram juntos. Então depende muito do vínculo. A gente quando fala dela pegando o fruto da Big Mom. É tudo por conta de Zeus. E do vínculo que eles podem vir a formar. A gente sabe o que acontece quando personagens adorados por outros se vão. Como por exemplo foi lá com Go e Mary, né? Foi uma cena tocante, uma das cenas mais tristes de todo o One Piece. Se eles criam um vínculo e Zeus deixa de existir. Vai ser uma cena muito triste. E a Nami pegando esse fruto e recriando o Zeus. Seria uma coisa, sei lá, pra lá de poética. Muito legal, muito interessante. Eu acho que ela não pensaria duas vezes. Entre trazer Zeus, caso tenha um vínculo emocional. Ou deixar de nadar. Então é uma possibilidade que eu gosto. Ainda mais se ela, imagina a Nami voando em cima de Zeus estilo Goku. Seria fantástico. Seria muito mais fácil até pra ela mapear e fazer os mapas aí que ela quer. Completar o seu sonho no final da jornada. Tá bom? O Vitor LMS mandou uma pergunta que eu recebi bastante até. Bom, ele viu um vídeo de um outro youtuber. Falando que o Luffy atual do mangá na Guerra dos Melhores. O que mudaria? O Luffy atual, os poderes atuais. Ele poderia salvar o Ace naquela época? Depende de vários fatores. Vários fatores. Tá bom? Na minha opinião, não mudaria em nada. Nada, nada, completamente nada. Ainda teria Garp no seu caminho. Tá? Ainda teria Sengoku do lado do Ace. Ainda teria Barba Branca, Akainu, Alkidi. Todos lutando entre si. Ainda teria Mihawk atacando o Luffy. E o Mihawk é o pior inimigo pro Luffy. Qualquer personagem com lâminas é o inimigo natural do Luffy. Perfeito? Eu acho que não mudaria nada. O Luffy não teria poder suficiente pra conseguir passar por todas essas barreiras. O Ace ainda tentaria proteger o Luffy contra o Akainu. Eu não acho que o Luffy... Sai, Ace. Sai pra lá que eu vou. Não. O Ace ainda tentaria proteger o Sermon mais novo. E o Luffy deixaria por conta do olhar que ele tem pro Ace. Ele sempre olhou o Ace ali como um ápice. Como aquela chama que ele perseguia pra superar. E o Ace tentando proteger ele ainda assim rolaria. E eu ainda acho que o Luffy não tem capacidade pra derrotar um Akainu da vida ou qualquer almirante. Então pra mim, no meu ponto de vista, não mudaria nada. Ocorreria algumas mudanças no campo de batalha, sim. Mas durante todo o contexto final, Ace ainda iria perder sua vida pro Akainu. Independente do poder que o Luffy possui hoje ou não. Porque não seria uma luta de um contra um. É um jogo de xadrez. E naquele tabuleiro, a marinha tinha muito mais peças do que os outros piratas. Tá bom? O Guilherme Andi me mandou aqui sobre a teoria do canal do Chapéu de Palha. Meus grandes amigos, o Felipe e o Dereck. Sobre o Avalo Pizarro ser talvez a quarta calamidade. Ou da Toby Ropo, né? Nesse vídeo. Eu vejo um pequeno problema nisso. Porque o Avalo Pizarro foi dito que ele era um rei no North Blue. Perfeito. Antes dele ser preso. Então não sei como ele saiu de Oano. Foi pro seu reino. Causou atrocidades pra ser preso. É tudo isso por conta do chifre e tudo mais. E qual que é a ligação dessa teoria aqui? 20 anos atrás, quando queimou lá o castelo de Oden. Tem aquela silhueta que parece muito com o Jack. Mas o Jack tinha apenas 8 anos. Ele tá meio grande naquela silhueta. Tem seu ponto de validade justamente por conta disso. Porque o Avalo Pizarro combina com aquela silhueta. Mas ao mesmo tempo, eu me recordo um pouco dessa história de fundo dele. Que ele era um rei tirano lá no North Blue. E acabou preso em pedal por conta das atrocidades que ele fez ao seu povo. Então tem esse pequeno problema aí de distâncias e história de fundo. Pode ser? Pode ser. Mas o Seu Comoda conectaria esses dois personagens aí. Tá bom? O Carlton Banks aqui do Malouco no Pedaço. Pedro. Será que o poder de Otama funciona nos Minks? E nos Tritões? Que pensamento de dragão celestial é esse, hein? Por quê? Você acha que eles são animais? Eles não são animais. Os Long Legs são animais. A tribo do Pescoço Longo é animal. A tribo dos Três Olhos é um animal. Só porque eles parecem animais, não necessariamente eles sejam. Eles são uma raça, assim como os humanos. Então se lembrem aí de todo o discurso de Otorime. Toda a luta de Fischer Tiger por conta da igualdade dos homens peixes. Eles são pessoas normais. Eles não são animais. Perfeito? Então não funciona neles o poder de Otama. Porque só funciona em animais. Não em outras raças. Tá bom? A maior dúvida do Dean no universo de One Piece é por que o Chopper trocou o seu chapéu depois do Timeskip? Já que era um presente importante do Dr. Hiluk. Ele não trocou, meu amigo. Ele só colocou uma proteçãozinha em volta. É o mesmo chapéu ali. Tá bom? Não é, não é. Não trocou, não. Parece, né? Mas se você notar, vê que é o mesmo chapéuzinho no centro. E ele colocou aquela toquinha de proteção em volta do chapéu que ele tanto ama, que ele tanto adora. Então ele mantém o mesmo chapéu que ele ganhou do Dr. Hiluk. Apenas modificou e aprimorou ele para deixar parecido com o boné do MC Brinquedo. O Lucas Silva perguntou se eu acho que o Dragon pode ter o nível de um Yonko. Eu acho que sim. Eu acho que ele é muito poderoso. Do nível de um Yonko, sim. Inclusive, a gente tem aquelas falas do Doff quando ele está falando dos revolucionários, né? Que eles eram problemáticos e poderosos e fortes. E a gente sabe que ele já comentou de outros personagens que são fortes. Com o próprio Fugitor e o Green Book ele disse que eram monstros da marinha. Então, para mim, definitivamente, o Dragon tem o nível de um Abinimon, de um Shanks. Muito mistério por trás desse personagem. Para o Oda simplesmente chegar lá e colocar ele sendo derrotado para alguém do nível, sei lá, do Queen, do Jack. Então sim, para mim ele é muito poderoso. Do nível do Shanks, do nível do Roger. Do nível do Barba Branca. Mais ou menos esse nível aí. Esses caras poderosos que fizeram seu grande renome. Nível Yonko talvez seja até bom assim para colocar ele. O nível dos Imperadores de Batalha. Apesar que nomenclaturas nem sempre representam o verdadeiro poder de um personagem, né? Que os fãs gostam de colocar nesses patamares para fazer os níveis de força. Eu acho que perfeitamente Dragon se encaixa, sim, nessa linha onde temos os mais poderosos do mundo de One Piece. E é onde o Luffy está se aproximando para chegar. E na sua opinião, será que o Dragon tem o nível de um Yonko? Deixa aqui embaixo. Quero saber. Galera, é isso. Muito obrigado por terem mandado as perguntas de vocês. Se a sua pergunta não apareceu, não fique triste. Continue mandando. Uma hora ela aparece aqui. Fico feliz que vocês participem. Se engajem e mandem essas perguntas. É um vídeo que eu gosto de fazer bastante. Tá bom? Estou pensando em fazer nas próximas lives, que eu nunca faço, mas eu vou fazer. Pegar essas perguntas do SBS que não foram respondidas e começar a fazer a live com essas perguntas do SBS. Então, continue mandando porque possivelmente eu vou fazer as lives usando estas perguntas aqui para tirar as grandes dúvidas de vocês também. Tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like para me saber. Até os próximos. Valeu e fui.